Da um alô aí! Tô filmando fiado! É vídeo! Tem uma galerinha lá no lagartão bicho Mas não sei se dá pra ver Não sei se dá pra ver direito não Tamo aqui no Coringa Aí pode puxar a corda aí Célio! Célio tá aí já na segunda paradinha Puxando a corda Fazendo um trabalhinho braçal Tem uma galerinha lá no lagartão Não sei se dá pra enxergar aqui na câmera Essa filmadora não tem zoom Depois a gente vê qual é Tem outra galera ali no lagartão As espadas também Lá em cima É isso! Na base tem um pessoal ali também Não dá pra ver direito que eles estão intocados É isso! É Leonardo! É Leonardo! Obrigado.